Fala galerinha, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio mega especial online, mas online presencial a gente pode se dizer assim. E pô, tô com pessoas aqui, eu admiro bastante. Três do oitão, o Alan, monstro Alan, e com o roxo também, tá sempre aqui no canal aqui. E galera, tô muito feliz aí, pelo menos a gente conseguiu aí trazer, mesmo que distante, né? Mas a gente vai tirar várias dúvidas aí. E galera, seja muito bem-vindo aí. Pô, eu acho que todo mundo conhece vocês, mas se apresenta aí até o Alan aí, que não aparece muito, né? Agora tá começando a aparecer. A galera tá forçando as minhas aparições. Tô aparecendo contra a minha vontade. Mas eu fico aqui cuidando das coisas aqui dos bastidores. Eu e o Renato aqui agora passou, desde de manhã estamos aqui sentados, revisando o livro, o novo livro vai sair, a terceira edição do Bitcoin Red Pill. E terá também o primeiro volume, ou o segundo volume, que é o Bitcoin Black Pill. E aí tá sendo bem legal aqui, novamente, pra galera, que a cada quatro anos, nós atualizamos os livros e lançamos mais outro livro. Meu nome é Alan e... E lembrando, né, galera, quem quiser participar do evento presencial, eu não sei o valor, mas é muito baratinho. Até o Tarcísio me passou o link do WhatsApp de vocês aqui. Clica no WhatsApp também, vocês conseguem ter acesso ao evento presencial lá, a Network. Pô, vai ser bem bacana mesmo, né? E terá também o lançamento desse mesmo dia aqui, terá também o lançamento do livro. O evento lá comigo e o Renatão, terá também pessoas convidadas. O Luan, o professor Rosto também quiser aparecer lá também. Vai ser bem legal. Um evento totalmente presencial, onde terá a mim e o Renatão. Não, quando você estiver em São Paulo, eu vou ser seroneado. Se vocês forem, eu vou estar junto. Exatamente. Eu tô junto. Eu quero me apresentar em quanto tempo? 10 segundos, 30 segundos, hein, Luan? Dá minha honra, magnata. Faz do jeito que você quiser aí. Meu nome é Renato, eu sou coautor com o Alan do clássico instantâneo, o Bitcoin Red Pio, uma revolução material, moral e tecnológica, há seis anos atrás, cinco, seis anos atrás. E desde a primeira edição do livro, a gente já mencionava o professor Roxo e o canal dele com o Ritter Band. Que legal. Desde a primeira edição, já tinha os, como é? Os antifragens. Eu aprendi mais de Taleb com o professor Roxo e o Ritter Band do que com o Taleb. Inclusive, eles logo de cara diziam, ó, velho, vai ler Mandelbro, que tem a porra toda. Eu fui lá e li, velho, Mercados Financeiros Fora do Controle. Caralho, é um livro fenomenal pra qualquer pessoa, de qualquer disciplina científica. Porra, física, matemática, o caralho que seja, sociologia. Rapaz, não é só o conceito de fractal, é o conceito de modelo, de previsibilidade. É multidimensionalidade. Caralho, aquilo ali é fundamental, é iniciação científica. O livro que vocês me botaram pra ler, o Mercados Financeiros Fora do Controle, devia ser um livro obrigatório em introdução à epistemologia da ciência, metodologia científica, em qualquer disciplina. Um matemático, um geólogo, qualquer porra, tinha que ler Mandelbro. Então é isso, eu sou o coautor com o Alan, eu tenho formação na área jurídica, eu sou engenheiro e fiz mestrado no Brasil de direito econômico, fiz mestrado fora de direito de economia e fiz doutorado em finanças. E hoje em dia, desde como o Alan, desde 2015 a gente vive de Bitcoin. Vive, eu, meu salário que paga minhas contas é da polícia, eu sou perito criminal, mas cada dia é menos relevante esse salário. Porque, porra, com o valor do Bitcoin bombando, agora se eu puder fazer uma defesa prévia, o que o brother falou de mim aqui é falso, viu, Luan? Ele disse que eu mando investir e sempre tem Bitcoin. Primeiro que Bitcoin não é investimento, está na segunda página do livro. Bitcoin é poupança. E depois eu explico, inclusive, que família é investimento, saúde é investimento, tempo livre é investimento, network é investimento, educação real, habilidades úteis são investimentos, você tem uma reputação boa em investimento. Aí a gente começa a explicar o que é investimento, VPL. O Bitcoin não tem VPL. Se você calcula as coisas em Bitcoin, o Bitcoin é igual a Bitcoin, vai continuar sendo igual a Bitcoin em eternidade, não é isso? É isso que eu recomendo que ninguém invista em Bitcoin. E se o cara vai ficar alocado em Bitcoin 1% ou 300%, depende do cara. Inclusive, a gente conversa isso constantemente. Diga assim, olha, tem pessoas, se você tem um fluxo de caixa crescente, você não paga suas contas, você tem 18, 19, 15 anos, e a sua perspectiva é só aumentar a sua renda 10 vezes, você tem um colchão, seu pai e sua mãe te sustentam. Um cara desse pode se alavancar 500% tranquilamente, não é isso? Com certeza. Você tem que emprestar dinheiro de graça, alavancaria 1000%. Agora o cara tem 90 anos de idade, porra, é 2, 3, 4% do Bitcoin. Mas um cara desse, botar 0% de Bitcoin, ele pode comprometer o legado dos... O legado, se ele for 0% de Bitcoin, e der merda, der briga no inventário, é capaz dos herdeiros dele não receberem nada relevante. Se tiver algum Bitcoin ali, 3%, é capaz de no final do inventário em 20 anos, valer mais do que o resto, não é isso? Então não existe carteira racional com 0% de Bitcoin. Inclusive tem uma história engraçada que o cara botou, não sei se foi o Zaguri, você viu esse negócio que os caras desenvolveram, o pessoal do Goldman Sack, sabe? Desenvolveram um robô de inteligência artificial pra formar carteira, você viu isso ou não? Não, não vi não. Aí botaram índice de G, você treina, vários índices, os alfabetos, o caralho, aí o computador dizia 100% de Bitcoin. Aí o cara, não, porra, aí tirando Bitcoin, ele 100% de macro estratégia. Não, pô, 100 negócio de Bitcoin macro estratégia. Aí fez uma carteira lá de mineradoras de Bitcoin. Não, porra, sem mineradoras de Bitcoin, sem macro estratégia, não sei o que lá, é termo de Bitcoin, não é isso? Que tem uma... Da tática de administração. Porra, quem tá dizendo isso não sou eu. Quem tá dizendo que é uma botada de Bitcoin é a agência inicial lá dos caras, do Goldman Sack, não sei o que, não é isso? Isso aí foi um post do Felipe Rabelo, lá na Twitter. Inclusive, acabou outro portfólio, lá do Rafael Zaguri, que explica justamente isso. Se toda a sua carteira de investimento estiver derrotada, só se você tivesse adicionado um pouco de Bitcoin, teria salvo com a sua carteira. É isso. Agora... Eu vi, eu vi. Você me mandou, Alan, eu vi. Achei bem legal. Legal, né? Nós vendemos curso de carry trade, nós vendemos curso de cash and carry, de aluguel de stable. Como é que eu vou dizer que eu mando o cara botar tudo em Bitcoin, se eu vendo curso que é o contrário disso? A questão é que do mesmo jeito que Bitcoin não é investimento, bolsa e perda fixa também não é. Porque a inflação real aumenta a base monetária e não tem nenhum produto que tenha batido sistematicamente a base monetária, nem descontado o risco, nem nada. Você concorda comigo, bicho? Você vai dizer pra mim que a inflação é 5%? Acabou a discussão, não é isso, Luan? Hein? Não, realmente. 5% nunca é a inflação que o governo coloca lá. Você tem razão, vai botar dinheiro na poupança, não é isso? Beleza. Ok? Não, não.